Música 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 Não deixa sair do Lucas! Não deixa eu sair do Lucas! Não deixa eu sair do Lucas! É só uma louca! Não vai! Não vai! Vamos lá! Lá está perdendo! Lá está perdendo! Lá, Lúcia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Lucas! Sim, vamos lá! Vou fazer o cabelo! Vamos inverter! Para do jeito que está ele, para do jeito que é, não sei, parada! Não deixa ficar por Estoy Gafo Bag! Nós estamos perdendo, tem que inverter, ele... Fora Lúcia, tá ganhando! Booo, você está ganhando! Tem que inverter e para trás! Vou fazer o cervical aí, professor! material de frente! Eu tô falando pra ele que não vale. Volta aí, abaixa aí. Mata a Leandro de frente, não hein Lu? Não pode ter esse golpe, beleza? Então se você fizer de novo, você desclassificado. Volta lá, continua. Vamos lá. Tem que perder aí. Vai, vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Valeu, Miano! Valeu, Miano!